E agora vamos falar do tempo. Várias cidades do sul do Brasil registraram temperaturas negativas na manhã de hoje. Em Urupema, na Serra Catarinense, teve geada e os termômetros despencaram para menos 5 graus. E essa frente fria já chegou aqui na capital paulista e deve diminuir ainda mais as temperaturas nos próximos dias. Vamos ver os detalhes. O frio deve aumentar ainda mais no sul do Brasil amanhã. Toda a região terá temperaturas baixas, com possibilidade de geada e até neve entre as Serras Gaúcha e Catarinense. Essa frente fria que avançou provoca chuva na área que pega boa parte do sudeste, do centro-oeste e vai até o norte. No Rio e no sul de Minas, pode chover de forma volumosa. Já no nordeste, o tempo continua seco e faz calor. Bem, como o Brasil é muito grande, a variação de temperaturas entre as capitais também será grande amanhã. Olha só, enquanto em Porto Alegre os termômetros vão variar só entre 2 e 9 graus, em Teresina a máxima pode chegar aos 36. Em Belo Horizonte, são esperadas pancadas de chuva, mas ainda faz calor, com máxima de 27. E em Campo Grande, faz frio, com mínima de 8 e máxima de 17 graus. Em São Paulo, voltou a chover após quase um mês de secura. Para amanhã, ainda teremos chuva em todas as áreas paulistas. E a temperatura cai ainda mais. No centro-oeste, máxima amanhã de 22 graus em Presidente Bernardes e de 23 em Araçatuba. No norte, máxima de 22 em Barretos e de 21 graus em Franca. E no litoral, sexta chuvosa, com máxima de 20 graus em Santos e de 22 em Caraguá. A capital paulista espera um recorde de temperatura mínima no fim de semana. Amanhã, chove durante o dia e à noite, garoa. No sábado, sol volta a aparecer e o tempo fica seco novamente. A máxima fica entre 15 e 16 graus nos próximos dias. E as madrugadas serão geladas, podendo fazer apenas 5 graus no domingo.